O Mercado Livre acaba de anunciar o maior investimento da sua história no Brasil. A empresa vai investir nos próximos tempos 23 bilhões de reais só no Brasil que eu estou falando. Isso significa 21% se comparado ao ano passado e isso significa 35% a mais de investimento se a gente pensar em 22%. Como eu falei, é o maior investimento desde que a empresa argentina, o Mercado Livre é argentino, a gente não pode esquecer, veio para o Brasil e ela investe justamente porque ela ganha dinheiro, é no Brasil. O Brasil é o maior mercado do Mercado Livre. Para onde vai esse dinheiro? A maior parte vai para a logística. A partir de julho eles devem inaugurar um novo centro de distribuição em Pernambuco. O Mercado Livre, desde que eu venho anunciando esses investimentos no Brasil, eles têm essa obsessão da entrega, da entrega rápida. Tanto que quando você questiona o Mercado Livre, eles imediatamente falam olha, a gente tem tantas cidades que a gente entrega no mesmo dia da compra, a gente tem tantas cidades no Brasil que entrega em um dia útil. Então, passa ano, passa outro ano e eles ainda querem aumentar a logística, que já é boa no Brasil, mas vão agora sair aí do Sudeste, onde já são muito fortes, e vão para o Nordeste abrir um novo centro de distribuição em Pernambuco. Outra parte do investimento vai para o Mercado Pago, que é a Fintech ali do Mercado Livre, tem mais de 50 milhões já de usuários ativos na Fintech. Então, parte desse dinheiro também vai para a Fintech. Portanto, enorme investimento anunciado nesta terça-feira do Mercado Livre no Brasil.